Não é uma história engraçada, porém é curiosa. Um mecânico, né, que foi contratado para consertar um carro, pegou o carro e decidiu dar um rolê. Ele foi para onde? Foi para o motel. Só que não foi só isso, não. Esse carro do cliente acabou se envolvendo em acidente, foi uma sequência de fatos que acabou chamando a atenção da polícia, né, Nayara? O Loares é uma daquelas histórias que a gente tem que sentar para ouvir direitinho, até para servir de alerta, para não acontecer com a gente também, viu? Porque esse mecânico, ele simplesmente foi passando a perna nesse cliente, porque o carro era para ficar no conserto uma semana e ficou 50 dias. E a primeira vez que levantou um alerta aí do cliente foi quando ele recebeu uma multa, só para você ter uma ideia, recebeu uma multa do carro, que não estava mais com ele na casa do pai. Ele falou, opa, tem alguma coisa errada, mas, ó, recebeu multa, ligação de motel, cobrando. A gente vai conversar melhor sobre esse assunto com o delegado, Daniel Moura, que vai contar, inclusive, como que foi a prisão desse mecânico, como que aconteceu tudo isso e também fazer esse alerta para quem está assistindo a gente, né, porque esse mecânico também vai responder para o estelionato. Primeiro, era para consertar um carro uma semana, mas durou 50 dias? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, sim. A vítima, o dono do carro, procurou uma oficina, que ele já tinha realizado algum serviço, isso em 9 de janeiro, e ali ele conversou com o mecânico, que na época ele trabalhava e combinou esse serviço. Esse serviço duraria em cerca de uma semana, mas esse prazo foi se estendendo, o mecânico não devolvia o veículo e passou a indicar que algumas peças precisariam ser trocadas. Então, ele cobrava mais dinheiro da vítima que ia repassando esses pagamentos. O prazo ali foi se esticando e, em determinado momento, na casa do pai, a vítima recebeu uma notificação, uma multa no veículo, que ele não tinha mais contato há muito tempo. Então, ele já ficou desconfiado e, em sequência, uma mulher entrou em contato com ele no Facebook, dizendo-se que era empregada de um motel e que estaria cobrando em relação a algo que não foi pago, uma ida no motel que não foi pago com o veículo registrado no nome dele. A vítima esclareceu que não estava fazendo uso do veículo e que, inclusive, era casado. E aí, ele passou a ter mais confiança em relação a esse mecânico e pediu para que o mecânico devolvesse o veículo. No dia marcado, o mecânico não devolveu e ele procurou a polícia civil para registrar essa situação. Agora, que história? Do motel, o mecânico foi lá, aproveitou, saiu, não tinha dinheiro e deixou, inclusive, uma peça do carro como garantia e, claro, que a atendente anotou a placa. Sim, ele deixou ali uma peça responsável por subir o vidro, inclusive, o carro nem levanta mais o vidro e não foi a única peça que ele deixou em garantia em outros estabelecimentos. Em um posto de gasolina, também ele abasteceu e deixou a roda do veículo. Quando a gente encontrou o veículo, várias peças estavam faltando. A gente conseguiu recuperar uma central multimídia e um pit dog, ele tinha deixado com o entregador. E outras peças também a gente nem encontrou ali na casa junto com o veículo. Agora, o senhor também me disse que ele se envolveu num acidente. Aliás, ele provocou um acidente ferindo duas pessoas enquanto estava com o carro desse cliente? Foi, a gente identificou também esse acidente que ele causou. Ele bateu em uma motocicleta, ele estava errado. Uma pessoa, uma mulher, que estava de garupa na motocicleta, se machucou bastante, ela teve fratura, ela chegou a ficar internada em hospital. E ele não prestou ali o amparo devido. Agora, ele prestava serviços para uma oficina. O que o dono dessa oficina falou? Até porque o senhor disse que outras vítimas já falaram que ele era um mecânico duvidoso, já tinham reclamado dele ali na oficina. O que o dono fala? Qual que é a culpabilidade desse dono também? Então, essa vítima, o dono do veículo, ela procurou a oficina. E o dono falou que não tinha nada a ver, que ele teria contratado o serviço com o mecânico. O marido dessa mulher também procurou a oficina, porque no momento que houve esse acidente com o carro, o mecânico estava com o uniforme da oficina. E o dono da oficina falou que ele já não trabalhava mais ali. E o mecânico tem passagem pela polícia e parece que ele não tem CNH, né, doutor? Ele não tem CNH, ele já foi preso por roubo de veículo. E é jovem, 24 anos? 24 anos. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, delegado, pelas suas informações. Que história, né, Aloares? Agora o delegado também chamou atenção pra você. Se começar a enrolar demais, você deixa seu carro numa oficina, começar a enrolar, passar a perna, tem que desconfiar, tem que ir lá e retirar o veículo. Demorou 50 dias pra esse dono do veículo, a gente não tá aqui culpando a vítima, jamais, é uma vítima, mas demorou muito pra retirar. Além, olha só, além de tudo isso que esse criminoso fez, o delegado diz que a polícia ainda está levantando prejuízo das peças vendidas e tudo mais, ele ainda conseguiu tirar mais de 6 mil reais do dono do veículo. Isso porque ele falava, olha, tem uma peça que quebrou aqui, tem que fazer um reparo ali. O dono chegou a fazer empréstimo pra poder pagar o conserto do veículo. E aí ele foi pra motel, se envolveu em um acidente, feriu pessoas, abasteceu, deixou peça apenhorada, enfim, ele usou e abusou desse veículo, mas foi preso, Loares. Dima, que história é essa, né? Ao mesmo tempo que ele tirava dinheiro do dono do carro, olha, quebrou mais, peça tá estragada, aquela coisa toda. Tirando dinheiro do dono do carro, ainda tem a história, gente, tem a história de foi pro motel, não tinha dinheiro pra pagar a conta, deixou ali a peça, abasteceu o carro, deixou o pneu de estepe, e foi depenando o carro, o kit multimídia, deixou no pit dog, onde deve ter lanchado. Agora tá na cadeia, tá na cadeia, e a gente espera que fique por lá, né? Obrigado, viu, Nayara? Obrigado aí pela informação.